E chamamos para vir ao palco, receber o seu merecido troféu, o senhor Abelino Raimundo Colombo. Para muito, me alegra muito, nunca imaginei que um dia eu fosse convidado a um evento tão grande e tão importante como esse. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu também quero te dizer que eu estou um pouco ligado ao mercado, porque eu também comecei a trabalhar com produtos alimentícios, tinham aqueles armazéns antigamente, eu acho que a maioria dos que aqui estão com o supermercado hoje, iniciaram assim do armazém e transformou esse supermercado. Só que eu mudei de ramo, no andar das coisas eu mudei de ramo, mas ficou em mim o sistema de serviço de alimentação. E é um incentivo, esse reconhecimento é um incentivo também para buscar sempre mais e buscar melhorar sempre? Lógico, naturalmente, eu tenho dito o seguinte, viu, moço, tenho dito que nós somos eternos aprendizes. Sempre se aprende alguma coisa, sempre que se tem oportunidade de conhecer mais pessoas e coisas, a gente sempre aprende, nós somos verdadeiros, eu sou o eterno aprendiz. Qual o segredo, seu Adelino, então, de todo esse sucesso, de todo esse reconhecimento hoje? Segredo é que não tem segredo, né? Mas eu posso te dizer o seguinte, muito trabalho, muito trabalho, muita dedicação. Eu comecei com um negócio de letra doméstica, com capital zero, numa cidade pequena. Tive a preocupação de atender bem o meu cliente, a preocupação de fortalecer a empresa, não desviando valores para nada. Então, eu tenho 55 anos de letra doméstica, né? E se trabalhou sempre dentro desse sentido, de fortalecer a empresa e um bom atendimento ao cliente. Isso é a nossa luta do dia a dia, o atendimento ao nosso cliente. Nós queremos diferenciar o nosso, seja exatamente este, de melhor atendimento ao nosso cliente.